Fala galera, uma semana movimentadíssima lá na Save B, tem grandes novidades. Bom, você que é novo no canal, se inscreva, like neste vídeo, ative o sininho de notificações. Eu quero saber de você que já conhece Save B, responda para mim qual a sua expectativa, o que você está achando deste projeto, que conta com muitas vertentes. O canal quer interagir com você, quer saber a sua opinião. Você que está ouvindo falar de Save B agora, no canal, já tem um vídeo de conteúdo exclusivo aqui. Inclusive, tem um outro vídeo também, onde nós entrevistamos alguns dos devs do time Save B. Aqui, está todo aí o conteúdo no canal, tá bom? Você pode procurar aí Save B, você vai achar conteúdo top deste token, que está dando o que falar, positivamente falando nas redes sociais, é o token Save B. Pessoal, grandes novidades, grandes notícias. Lembrando que este é um vídeo de informações, tá? É um vídeo de monitoramento, pois o canal está lá no grupo deles, do Telegram, tá? O que eu quero dizer com isso? É um vídeo de informações, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo, cripto ou token. Nós trazemos informações para vocês que gostam e acompanham este gigantesco, vamos dizer assim, mundo de ativos, cripto e tokens, tá bom, pessoal? Olha só, antes de eu passar a novidade para vocês, eu vou mostrar aqui rapidamente. Já vou contar uma novidade, vai, pessoal, está até anotado aqui, eu anotei essa novidade, olha só, vou passar a primeira, mas a segunda novidade é bombástica também, tá? Essa semana vai ter mais modelos de NFTs, pessoal. A Save B, uma das vertentes é o game, outra também é as NFTs, que está bombando, hein? Já apresentaram uma lá, ficou top demais e agora essa semana a novidade é essa, tá? Vão ter mais modelos da NFT, olha só, mais modelos de NFTs, pessoal, top demais, olha só. Deixa eu mostrar para vocês o grupo do Telegram, por quê, pessoal? Olha só, 793 membros neste momento, com 102 online, tá? Este token, pessoal, ele foi startup dia 3 do 10 e vem crescendo gradativamente, tanto em comunidade quanto graficamente, tá? Eu vou voltar aqui, porque nós vamos ver o gráfico também. Nós estávamos olhando o gráfico agora à tarde, tá? E ele está numa região muito boa, porque ele tocou um topo, tá? Ele tocou um topo, deixa eu entrar aqui para vocês verem, fica melhor. E aí ele teve a sua correção natural de ativos, todos os ativos, se você pegar aí o gráfico, né? A maioria, 99,9, ele tem um avanço e depois ele tem uma correção, aonde ele costuma tocar no suporte, tá? Deixa eu diminuir aqui para vocês verem de onde saiu a Save B. Desde o seu lançamento, olha só, nesses últimos dias ela fez aí um movimento gigantesco, né? Saltando daqui praticamente até aqui em cima, olha só. E agora ela teve a sua correção, tocando numa área de suporte, num canal aonde ela já tinha uma força acumulada, pessoal. Momento muito bom da Save B, graficamente falando. Eu vou voltar também aqui no site novamente, porque eu vou mostrar para vocês o número de holders Save B, como vem crescendo gradativamente, tá? Olha só, você tem essa informação todas, né? Melhor dizendo, essas informações todas no site, tá, pessoal? E aí você consegue acessar, olha só, neste momento, pessoal, mais de 11 mil, quase 12 mil transações efetuadas no token Save B e mais de 300 holders, tá? 306 holders Save B num projeto que é novo, porém conta com muitas vertentes. E agora a grande notícia, a notícia aí que vai abalar novembro, vai abalar o grupo Save B, eles vão promover lá pelo menos, tá? Pelo menos quatro sorteios dentro do grupo. Então, para vocês saberem das regrinhas, entrem lá, na descrição deste vídeo está o grupo do Telegram que eu mostrei aqui para vocês. Vocês podem entrar lá no grupo, tá? E aí vocês vão ver as regras para participar do sorteio. São prêmios incríveis, o canal está lá monitorando e por isso que nós estamos trazendo essas informações do token Save B pra vocês. Este token está dando o que falar até pela parte também de projeto social, pessoal. É um token aí com vertentes, tá? Baseadas em projetos sociais também, tá? Então é um token que visa aí a questão da humanidade, a questão do ser humano. Muito bacana, tá? As vertentes deste projeto. Assista a entrevista com o DEV, tá? Tem duas pessoas do time na entrevista. Está no canal, está à sua disposição. Faz assim, na descrição deste vídeo eu coloquei o link também do vídeo da entrevista com os DEVs. Save B, este token está dando o que falar. Você vai ouvir falar muito dele ainda, pelas vertentes que tem, tá? Nós estamos aqui trazendo informações. Lembrando mais uma vez, são informações. Não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação. O canal vai continuar monitorando tudo, vai continuar acompanhando o token Save B. E a qualquer momento nós voltaremos com mais informações, inclusive do sorteio também, nós voltaremos com mais informações pra vocês. Grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo conteúdo.